Eu quero orar primeiro, pai obrigada pelo grande privilégio de falar para o teu povo que se reúne nesse lugar, é a tua igreja pai, somos o corpo desse filho maravilhoso que o senhor entregou ao mundo e que nesta semana falamos da ressurreição dele, somos o povo que se chama pelo teu nome, o teu raial, o teu Israel e temos alegria senhor de aprender com o teu Espírito Santo, fala conosco pai nessa noite, fala de uma forma especial, ministra o nosso coração, dá-nos a compreender os mistérios do teu reino pai, ensina-nos aquilo que precisamos saber para vivermos, não com os olhos focados nesse tempo passageiro, mas na eternidade pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tem um texto da carta aos hebreus que eu acho muito especial, primeiro eu preciso falar para você, do autor da carta aos hebreus, muitas pessoas dizem que é o apóstolo Paulo em razão da redação, uma redação similar às outras cartas, alguns ainda controvergem, dizem que é de autoria de outros escritores, mas eu tenho certeza que é de autoria do apóstolo Paulo, e vou explicar a vocês porquê, porque a carta aos hebreus, ela contém mistérios do reino dos céus, ela contém revelações profundas e escondidas, que só o apóstolo Paulo tem para nos ensinar de todos os outros apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João escrevem os evangelhos, os evangelhos são narrativas, são histórias contadas, hoje mesmo o pastor usou um texto de João, onde ele narrou, onde ele contou, Jesus multiplicando o alimento, pães e peixes, são narrativas, são relatórios de fatos, que eles presenciaram, o apóstolo Paulo não andou com Jesus, o apóstolo Paulo não viu Jesus em carne, o apóstolo Paulo não relata fatos, nem atos praticados por Jesus, o encontro de Jesus com o apóstolo Paulo, foi depois que Jesus foi glorificado, ontem eu falei para você, que ele subsistia em forma de Deus, mas não usurpou o ser como Deus, e tornou-se figura humana, e disse a você que como forma de Deus, ele era muito diferente do que a figura humana, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol, uma glória sobrenatural, para ele vir ao mundo, ele abriu mão dessa forma, e tornou-se semelhante ao homem, por isso chamado filho do homem, o que eles viam, não era o espírito, eles viam o homem, que tinha DNA humano, que nasceu do ventre de uma mulher, que tinha braço, perna, boca, tinha sono, tinha cansaço, enfim, esse foi o que foi visto pelos discípulos, todos os outros, Paulo não viu esse homem, Paulo teve um encontro com ele, na estrada de Damasco, Paulo estava indo para Damasco, com cartas, para fazer atrocidades, perseguir cristãos, e Jesus se manifesta para ele, já glorificado, de novo, quando Jesus andou entre os homens, pregou, ensinou, operou milagres, e no final de tudo, ele faz a oração, que nós conhecemos como oração sacerdotal, ele fala, pai, eu cumpri o que o senhor me mandou fazer, glorifica-me agora, com a glória, que eu tinha, antes da fundação do mundo, a glória que ele tinha, antes do mundo, ser criado, antes do mundo, ser feito pelo pai, ele já era glorificado, como Deus, filho, e depois, da ressurreição, depois daquele episódio, que vimos ontem, Maria Madalena, vai ao sepulcro, de manhã, de tarde, ele aparece para os discípulos, entrega a chave do reino dos céus, depois disso, ele voltou para o pai, ele subiu, a Bíblia narra, que ele foi visto, nessa subida, por muitos, e os anjos disseram, varões galileus, do jeito que vocês estão vindo, ele subir, ele vai descer, e, quando ele volta, para o pai, ele volta, a ter a forma de Deus, glorificado, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz, mais resplandecente, que o sol, essa é a figura, que João, viu, na ilha de Pátimos, uma figura, tão diferente, que João, andou com Jesus, todo o seu tempo, de ministério, recostou a cabeça, no seu peito, comeu com ele, andou com ele, dormiu com ele, mas, quando viu, Jesus glorificado, na sua velhice, lá na ilha de Pátimos, ele se assustou, quando ele narra, a figura que ele viu, ele diz, e quando eu o vi, eu caí como morto, tamanho foi o susto, que ele levou, porque era completamente, diferente, do filho do homem, era agora, o Deus, filho, glorificado, e foi, essa, a visão, que Paulo teve, ou Saulo de Tarso, ainda, e ele, ele narra, no livro de Atos, ele narra, ele faz a sua defesa, nos tribunais, até chegar diante, de um rei, porque ele estava, sendo acusado, de haver traído, o judaísmo, de haver rompido, as alianças, mas, ele fala, não, agora, eu encontrei, o Messias, e ele diz, na sua defesa, para o rei, a gripa, livro de Atos, capítulo 27, ele diz, indo eu, ao rei, caminhar fora, pela estrada, de Damasco, vi uma luz, mais resplandecente, que o sol, e caindo por terra, ouvi uma voz, que me disse, Saulo, Saulo, porque me persegues, dura coisa, recalcitrares, contra os aguilhões, e eu perguntei, quem és tu, e ele me respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, porque para isso, te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas, das trevas, para a luz, do poder, de Satanás, para o poder, de Deus, qual é o chamado, do apóstolo Paulo, arrancar pessoas, das trevas, para a luz, do poder, de Satanás, para o poder, de Deus, qual é o chamado, de Pedro, vinde após, meia, eu vou te fazer, pescador de homens, qual é o chamado, dos discípulos, dos discípulos, que Jesus, se manifesta, para eles, no final, do evangelho, de Marcos, rir de por todo mundo, pregar o evangelho, a toda criatura, quem crer, for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado, que falamos ontem disso, então o chamado, de Saulo de Tarso, que se torna, Paulo de Tarso, é diferente, ele é chamado, para arrancar pessoas, do mundo, das trevas, para o reino da luz, é um chamado, de libertação, é um chamado, diferenciado, por conta disso, é o único, que na Bíblia, tem revelações, profundas, do mundo espiritual, é o único, que fala, por exemplo, na carta aos Efésios, de principados, potestades, dominadores, desse mundo tenebroso, forças espirituais, da maldade, nas regiões celestiais, é o único, que fala, que a luta, não é contra a carne, e o sangue, a luta, não é com o marido, com a mulher, com o filho, com as pessoas, é contra os seres, espirituais, da maldade, é o único, que fala, de armas, espirituais, principados, só tem no Velho Testamento, você vai ouvir, principados, lá no Velho Testamento, quando Daniel, tem o jejum, a margem do Rio Tigre, ele vê um principado, principado, o principado de Dagom, mas no Novo Testamento, é Paulo, é Paulo, que revela, níveis espirituais, demoníacos, é Paulo, que faz, com que eu e você, tenhamos, profundidade, de informação, de assuntos, espirituais, por isso, eu não tenho dúvida, que a Carta aos Hebreus, é de autoria, do apóstolo Paulo, e eu quero ler, para vocês, um texto, da Carta aos Hebreus, Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11, ele diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas, que dizer, e difíceis, de explicar, porquanto, vos tendes, tornados, tardios, em ouvir, pois com efeito, quando deviais, ser mestres, atendendo ao tempo, decorrido, tendes, novamente, necessidade, de alguém, que vos ensine, de novo, quais são, os princípios, elementares, dos oráculos, de Deus, e assim, vos tornasteis, como necessitados, de leite, e não, de alimento sólido, vamos, interpretar isso, ele está dizendo, para os crentes, hebreus, olha, o tempo, que passou, o tempo, que vocês tem, de conhecimento, do evangelho, o tempo, que vocês tem, na igreja, vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam estar, no nível, bem acima, de onde vocês estão, ensinando, o que vocês, ainda estão precisando, que seja ensinado, para vocês, vocês tem, já um tempo, que dava para ter, maturidade, já dava para vocês, serem, alguém, que vai ensinar, alguém, e vocês, estão ainda, precisando, que eu, vos ensine, e ele continua, e ele usa, uma figura, vocês parecem, como necessitados, de leite, isso é, uma expressão, para chamá-los, de meninos, meninos espirituais, crianças espirituais, e ele vai, explicar, versículos 13, e 14, ora, todo aquele, que se alimenta, de leite, é inexperiente, na palavra, da justiça, porque é, criança, ele está falando, leitinho, espiritual, espiritual, ele está falando, de crianças, espirituais, não é criança, em idade, cronológica, e ele vai, explicar, o que é, adulto, espiritual, ele diz, mas o alimento, sólido, aquele, que se alimenta, de alimento, sólido, é adulto, é para os adultos, é para os maduros, espirituais, é para aqueles, que pela, prática, pela, pela prática, pela prática, não é pela teoria, não é pela doutrina, pela prática, tem as suas, faculdades, exercitadas, para, discernir, não somente, o bem, mas, também, o mal, vamos interpretar, o maduro, espiritual, aquele, que não está, só no leitinho, na papinha, espiritual, aquele, que pode ser, considerado, adulto, é aquele, que desenvolveu, pela, prática, as suas, faculdades, espirituais, não está, falando, de, academia, de ginástica, desenvolvimento, físico, não está, falando, de seminário, teológico, desenvolvimento, intelectual, ele está, falando, de um, desenvolvimento, espiritual, e, para que você, não tenha dúvida, aqui, é usada, a palavra, discernir, não somente, o bem, mas, também, o mal, discernimento, não é, conhecimento, não é, entendimento, conhecimento, você obtém, através, de informação, não é, isso, o adulto, espiritual, ele tem, uma faculdade, desenvolvida, que é, chamada, discernimento, espiritual, e, o discernimento, espiritual, ele, desenvolve, para saber, o que é bem, o que é mal, o que é luz, o que é trevas, bem e mal, não é sorte, ou azar, bem e mal, é luz, e trevas, então, Paulo, está dizendo, olha, vocês, não desenvolveram-se, espiritualmente, vocês, vocês estão, no beabá, espiritual, vocês, precisam, desenvolver-se, espiritualmente, tornarem-se, adultos, terem, uma capacidade, de discernir, bem e mal, pela prática, com maturidade, espiritual, para que você, não tenha dúvida, de que Paulo, está falando, de coisas, espirituais, ele, não está falando, de coisas, intelectuais, você vai, na primeira epístola, dele aos corintios, é o mesmo autor, é o mesmo homem, e ele vai explicar, o que é discernimento, está escrito, no versículo 9, do capítulo 2, da carta, dele aos corintios, primeira epístola, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, penetrou, no coração humano, o que Deus, tem preparado, para aqueles, que o amam, mas Deus, não o revelou, pelo Espírito, porque o Espírito, a todas as coisas, prescruta, até mesmo, as profundezas, de Deus, e ele diz, no versículo, 14, ora, o homem, natural, não aceita, as coisas, do Espírito, de Deus, porque eles, são loucura, não pode, entendê-las, porque, elas, se discernem, espiritualmente, vamos interpretar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, olhos e ouvidos, são órgãos do sentido, ele está falando, de corpo, não é através, do corpo, não é pelos sentidos, da sua carne, que você vai entender, coisas espirituais, e ele continua, nem jamais, penetrou, no coração, do homem, coração, não é, músculo, cardíaco, coração, não é aquele órgão, que bombeia, o sangue, para todo o teu corpo, coração, na Bíblia, é alma, quando, Davi, no Salmo 139, diz, som do meu coração, vencer em mim, algum caminho mau, ele não está falando, faz um, ultrassom, no meu, músculo cardíaco, quando, Deus fala, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, eu, os senhores, quadrinho o coração, e provo os pensamentos, para dar cada um, segundo o seu proceder, Jeremias 17, está escrito isso, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, não é, músculo, cardíaco, é alma, quando a Bíblia fala, que, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, está falando de alma, então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, então não é no corpo, que você vai discernir coisas espirituais, e nem jamais penetrou no coração do homem, também não é na alma, o homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo, ele é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo, ele é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo, o espírito do homem, foi feito por Deus, para conectar-se com o mundo espiritual, o espírito do homem, foi feito por Deus, eterno, ou ele vai viver eternamente com Deus, ou ele vai viver eternamente, separado de Deus, pelas escolhas que ele quiser, o espírito do homem, foi feito por Deus, para conectar-se com o Pai, Com o Filho, com o Espírito Santo e com os anjos de luz Mundo espiritual Espiritualmente É que você conecta-se com o mundo espiritual A alma é uma porção Que Deus deu ao homem Para conectar-se na horizontal E não na vertical Para conectar-se com outras pessoas Quando Deus fala Não é bom que o homem viva só Lá no princípio do princípio O homem não estava só Deus todos os dias Na viração do dia E encontrar-se com o homem Como que alguém está só Se tem Deus por companhia Mas Deus não estava falando De companhia espiritual Deus estava falando de companhia humana É na alma Que nós temos escolhas É na alma que está o nosso intelecto É na alma que aprendemos É na alma que escolhemos É na alma que decidimos É a alma que vai levar o homem Para o céu ou para o inferno Por isso que está escrito em Ezequiel 18 A alma que pecar Essa morrerá Porque na alma São feitas as escolhas De obedecer ou desobedecer Na alma são feitas as escolhas De seguir a palavra Ou fugir dela E Não é nem no corpo E nem na alma Que o homem tem entendimento Das coisas espirituais Ele pode estudar muito Ele pode fazer seminários teológicos Ele pode fazer doutorado Ele pode se tornar um expert Em letra História Teologia Isso é o logos É a informação Mas o discernimento É o rema É o espírito É a revelação Por isso que nessa epístola Ele fala Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano Que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Mas Deus Nolo revelou Pelo espírito Porque o espírito Ou todas as coisas Prescruta Até mesmo as profundezas De Deus E ele termina No versículo 14 O homem natural O homem natural Não aceita As coisas do espírito De Deus Porque eles são loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem Espiritualmente Volta para a carta aos hebreus Com esse entendimento Vamos ler Todo aquele que se alimenta De leite É inexperiente Na palavra da justiça Porque é criança Hebreus 5, 13 Mas o alimento sólido A comida grossa Aquela picanha Aquela costela No bafo Não é leitinho É para os adultos Para os maduros espirituais Para aqueles que pela prática Pela prática Pela prática Não é pela teoria Tem as suas faculdades Tem as suas faculdades Espirituais Espirituais Não são faculdades Intelectuais Nem físicas Tem as suas faculdades Desenvolvidas Para discernir Não somente o bem Mas também o mal Faculdades Exercitadas Faculdades Desenvolvidas Então é possível Haver um desenvolvimento Do discernimento espiritual Se você já andou Ou conhece alguém Que já andou Lá pelas bandas Das trevas Um banda Que banda E tudo que é banda Você sabe Que quando chega lá Aquele líder Daquele lugar Olha para a pessoa E fala Você tem medo de unidade Você precisa desenvolver Vamos desenvolver A sua mediunidade Sabe o que Deus Está falando para mim Para você aqui Nesse texto Da carta aos hebreus Você tem espiritualidade E você precisa desenvolver Vira para quem está Do teu lado E fala Você precisa desenvolver Você precisa desenvolver Fala de bocão Você precisa desenvolver É Deixar de ser menino Queridos Deus É extremamente amoroso E cuidadoso Conosco Ele nos trata Como meninos Se a gente ficar menino Mas se a gente crescer E amadurecer Ele nos trata Como adultos A nossa caminhada Em libertação Ela já tem Quatro décadas Quando a gente começou O começo Do começo Do começo Do começo Era aquilo Que era praticado Naquele tempo Está na igreja Entra um endemoniado Grita, grita, grita Sai demônio Vai embora E vem outro endemoniado E parece que Todos os endemoniados De resenha Iam para a igreja Onde a gente estava A gente sai da igreja Tarde da noite E na semana seguinte O mesmo endemoniado volta Agora Deus Ele foi nos treinando Eu falo Que ele mandava Lá em casa Tem uma gatinha Eu tenho uma gatinha Tem um nome francês Lindíssimo Juju Juliette Besançon É o nome Da minha gatinha Mas a gente chama Ela de Juju A Juju É uma caçadora Caça passarinho Caça largaticha Até cobra coral Ela caça Pega a cobra coral Mata e traz Dentro de casa Para mostrar O troféu Larga a ticha Não sobrevive Com a Juju Ela pega todas Mas ela não come Na verdade É uma caçadora Ela quer ver a largaticha Se mexer Para ela correr atrás De vez em quando Tem lá no tapete Da sala Quando a gente chega De viagem Aquela largaticha Dura Sem o rabo Ela está viva Ela solta o rabo Para a Juju Não correr atrás dela É uma estratégia Quando o rabo sai O rabo se mexe Ainda um pouco A Juju Vai para cima Do rabinho Que está mexendo E ela não morre E ela fica quieta lá Até a Juju Desaparecer E ela poder fugir Eu brinco Sabe pastor Eu falo que A largaticha Dá o rabinho Para viver Ela entrega O rabinho dela Para ela sobreviver Quando a gente Começou O Ministério De Libertação Deus mandava Largar tichinhas Só Aqueles demôniozinhos Pé de chinelo Para a gente aprender Que existe Um mundo espiritual Para a gente aprender Que existe Existe uma influência espiritual Que pode entrar Dentro de uma pessoa E a gente achava Que só podia Se entrasse dentro A medida que o tempo Foi passando E fomos amadurecendo Deus começou a mandar Uns lagartos Maiores Já eram Outras histórias A medida que a gente Foi acostumando E aprendendo Desenvolvendo Deus começou a mandar Um calango E a medida que o tempo Foi passando 20 anos Trabalhando Aí vem um jacaré Já tem crocodilo E eu sei que ele vai Mandar o dragão E nós Estamos sendo Capacitados Espiritualmente Para discernir Bem e mal Para ajudar Pessoas Para avançar No entendimento Das coisas espirituais Se você tem um filho Você não dá Para ele De imediato Problemas Complicadíssimos Para ele resolver Você dá Para ele As quatro operações Somar Subtrair Multiplicar Dividir Mais um pouquinho No ensino Fundamental Não é mais No prézinho Ele vai aprender A fazer problemas Frações Agora álgebra Lá na frente Logaritmos Lá na faculdade Por quê? Porque você foi Desenvolvendo A sua capacidade Intelectual Para aprender Coisas Da ciência Deus faz isso Conosco Espiritualmente Também Se você Não quiser Não tem problema Tem algum problema Uma pessoa Ser convertida Estar no meio Da igreja E não entender O mundo espiritual Não, não tem nenhum problema Talvez Tenha prejuízos Porque o inimigo Mata, rouba E destrói Está fazendo isso Na vida da pessoa E ela está pensando Que é sorte Ou azar Que está acontecendo Com ela Mas não existe Sorte Azar Existe luz E trevas Jesus Duas vezes Ele fala em mal Quando ele ora A oração sacerdotal Que eu falei Agora há pouco Pai Ele ora Pelos discípulos Ele fala Eu não peço Que os tirem do mundo Mas os livre do mal Quando ele nos ensina A oração do Pai Nosso Ele ensina Terminando Dizendo Livra-nos do mal Porque é real É um mundo paralelo Existe Um mundo paralelo Espiritual É uma realidade Paralela ao mundo natural E eu disse Que o livro de Jó É um livro didático O livro de Jó É o livro mais velho Da Bíblia O livro de Jó Foi escrito Antes do livro de Gênesis E no livro de Jó Deus mostra O mundo espiritual Tocando no mundo natural Deus mostra Satanás Tocando na família Destruindo Matando Roubando Tirando os bens Tirando a saúde Para que nós soubéssemos disso Do Gênesis ao Apocalipse A figura de Satanás Está lá na Bíblia Do começo ao fim E quando a palavra nos dá Um binômio De vencer batalhas espirituais Eu digo que podia resumir Tudo de luta espiritual Numa frase bíblica Sujeitai-vos a Deus Mas resisti ao diabo E ele fugirá de vós Não está escrito Sujeitai-vos a Deus E descansai Não está escrito Sujeitai-vos a Deus E o diabo Não chega mais perto de você Não está escrito Sujeitai-vos a Deus E os anjos dele Vão fazer um bloqueio A sua volta E ele não vai chegar mais Está escrito Sujeitai-vos a Deus Mas E eu ainda acrescento Contudo Entretanto Todavia Resiste ao diabo E ele fugirá de vós Resistir Resistir E ele fugirá de vós Por que eu tenho que resistir? Porque ele não foge Sem resistência Porque ele não saiu do céu Sem ser expulso Porque ele não saiu Da presença de Jesus E Jesus dizer Retira-te Eu fiz alusão A isso ontem Jesus é levado Pelo Espírito Santo Ao deserto Para ser tentado Satanás fala a palavra Jesus fala a palavra Enquanto Jesus não falou Retira-te Uma ordem De comando E a resistência Satanás Vai fazer com que O inimigo Que foi alojado Na vida de uma pessoa Saia Só que o mesmo Jesus nos ensinou Que se ele sai Ele volta E se ele volta E encontra a casa Adornada Enfeitada Arrumada Vazia de Deus Ele volta E traz mais Sete E o estado Da pessoa Fica pior Do que antes Então Existem coisas Que nós Precisamos entender Sobre libertação Princípios espirituais O mundo espiritual É legal De leis Não é legal De joia Não é legal De bacana De bonito Existem leis Espirituais Que quando entendemos Fica facílimo Entender sobre libertação O mundo espiritual Não é místico Queridos Não é místico O mundo espiritual É legal E quando Trabalhamos dentro Dos princípios De legalidade Como fundamentos Para levantar Um prédio Fica facílimo Trabalhar com libertação Vamos lá Ontem eu falei Que no salmo 115 Versículo 16 Está escrito Os céus São os céus Do Senhor Mas a terra Deu a ele Aos filhos Dos homens Os céus São os céus Do Senhor Mas a terra Deu a ele Aos filhos Dos homens Deu como? De papel passado? Não Entregou o domínio Eu disse a você Que propriedade É diferente De domínio Juridicamente O proprietário É o dono Pode vender Pode derrubar Pode construir Outra coisa No lugar Mas se ele Permite o domínio Por outra pessoa Aquela pessoa Tem autoridade Para gerir E administrar Aquele lugar E o domínio Da terra Foi dado Para o homem Gênesis 1 26 Depois que Deus Fez tudo Também Disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa Semelhança E tenha ele Domínio 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 Sobre tudo Sobre os animais Que voam Nadam Rastejam Sobre toda a terra Então O homem não é um animal? Não O homem não é um animal Racional Porque pensa Como aprendemos Na escola Não Não existem Só três reinos Animal Vegetal E mineral Existe um outro Reino É o reino Espiritual E o homem É um espírito Que habita Num corpo E por isso Tem legalidade Para estar No mundo Natural O homem O homem não é um animal Racional Porque pensa O homem é um ser Espiritual Formado por Deus A imagem e semelhança De Deus Para dominar Sobre os animais Dominar Sobre toda A criação Domínio É gestão E o mundo O mundo espiritual Paralelo Ao mundo Natural Só pode Entrar Pelas portas Espirituais Se o homem Que tem a gestão E tem o domínio Permite que ele entre Imagine que ali Tem uma porta Eu estou vendo Estou olhando Para ela Aquela porta Permite que você Adentre nesse espaço Se eu abrir Aquela porta E te convidar Para entrar Você vai ter Permissão legal Para estar aqui Se eu disser Que você não tem Ordenar que você Sai E você não quiser Sair Por um comando meu Eu posso Expulsar você daqui Alguém vem Pega no seu braço E diz Vamos sair Mundo natural Isso aqui Mundo espiritual O resto do planeta Exemplificando Minimamente Mundo natural A terra O que é matéria O que é palpável É mundo natural Mundo espiritual O resto do universo E aí E aí o homem Tem o governo Do mundo natural E ele pode Chamar Para vir do mundo espiritual Para o mundo natural Quem ele quiser Luz ou trevas Deus fala Para cair No começo Da humanidade O pecado Já se aporta A ti Te cumpre Dominá-lo Lá no livro De apocalipse Jesus diz Eis que estou A porta E bato Se Você abrir O se É uma partícula Condicional A condição Para eu entrar É você Abrir a porta Se você Abrir Eu vou entrar E vou Entrar na sua Casa Porque o mundo Espiritual Quando ele Entra Seja luz Ou seja trevas Ele não entra Só na vida Da pessoa Ele entra Na casa E casa É família Eu disse Para você Que o livro De Jó É didático Olha a destruição Que Satanás Fez na família De Jó Quando Deus Manda Noé Construir a arca Manda entrar Toda a família De Noé Na arca Quando Raabe É prostituta É salva Lá na muralha De Jericó A Bíblia Fala que foi Salva Raabe E toda a sua Parentela Pai, mãe Irmãos E parentela Parentela É mais do que Pai e mãe É tio É primo É avó É avô O carcereiro Crê no Senhor Jesus Será salvo Tu e a tua casa O mundo espiritual Quando ele Adentra Ele Adentra Na vida Na vida Na vida da pessoa E na família Da pessoa Você pode entender isso? Glória a Deus Então quando Jesus Fala Eis que estou a porta E bate Se você abrir Eu vou entrar Na sua casa Está falando Doendo a luz Mas quando Deus Fala para Caim O pecado Jaza a porta A gente cumpre Dominar Ele está falando Do império Das trevas Quem que abre Portas Para luz Ou trevas É o homem Que tem o domínio Do mundo natural Quem que abre a porta Para o mundo espiritual Para que adentre O que está no mundo espiritual Seja luz Ou seja trevas É o homem É o homem E é o homem Que tira do mundo natural E leva para o mundo espiritual Bota para fora Aquilo que ele não quer mais Que fique no mundo natural Quando Jesus Ontem eu falei Para você Na ressurreição Eu disse que um pouco antes Da ressurreição Jesus perguntou Para Pedro Perguntou para os discípulos Quem dizem Os homens que eu sou Um profeta São Batista Elias Jeremias E vocês Quem dizem que eu sou Quem dizem ser O filho do homem Respondeu Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo Eu disse a você Que a resposta De Jesus foi Não foi carne Nem sangue Que tu revelara Não é do homem Essa resposta Foi o meu pai Que está no céu Que deu esse entendimento Pelo Espírito Santo Pedro entendeu Que aquele que estava Na frente dele Era o Cordeiro de Deus Que tiraria o pecado do mundo Resposta dele E para Pedro Dartei a chave Do reino dos céus Primeiro ele disse Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E As portas Diga as portas As portas Do inferno Não Prevalecerão Contra ela Eu dartei a chave Do reino dos céus O que ligares na terra Terá sido ligado No céu O que desligares na terra Terá sido desligado No céu Eu disse a você Que esta É uma palavra Da língua portuguesa E nós temos que entender A língua portuguesa Porque é nessa língua Que está traduzida A nossa Bíblia É essa língua Que falamos Esta Não é essa E não é aquela Quando Deus fala Quando Jesus fala Esta pedra Ele está falando dele Esta mulher Não é essa mulher E não é aquela mulher Jesus está falando dele Ele é a pedra angular Ele é a pedra Sobre qual a igreja Foi edificada Ele é a rocha eterna Aquele que edifica A casa sobre a rocha Vem o vento Vem a chuva Vem a tempestade E a casa não cai Sabemos disso Jesus está falando Dele mesmo Mas quando ele prossegue Que ele fala Das chaves Do reino dos céus Ele está falando De uma autoridade Que daria Dar-te-ei É tempo futuro Do verbo Dar-te-ei A chave Do reino dos céus Do mundo espiritual Ele está dizendo Que a igreja Teria uma chave Que ligaria E desligaria O mundo espiritual A chave Do reino dos céus Não é a chave Da morte Do inferno Essa está na mão dele Em Apocalipse Ele diz Estou vivo Estive morto E tenho comigo As chaves Da morte Do inferno As chaves Do reino dos céus É a chave Depois Vamos depois Da ressurreição Para Maria Madalena Aparece de manhã E diz Para ela Não me detenhas Eu ainda Não subi Para o meu pai Vosso pai Nós aprendemos ontem Que ainda Significa Eu vou subir Eu vou voltar Calma E nós aprendemos ontem Que quando ele voltou A tarde Somente A tarde De manhã Ele aparece Para ela Sobe aos céus Volta A tarde Ele aparece Para os discípulos Sopra sobre eles O Espírito Santo E diz para eles Que eles tinham autoridade Para perdoar pecados Ou para reter pecados Como assim? A chave Do reino dos céus Foi entregue Para eles Antes ele disse Para Pedro Que daria a chave Agora Recho reto Ele entrega A chave E a igreja Tem autoridade Para abrir E fechar Portas Espirituais Agora nós Precisamos entender Algo muito sério Existem duas leis Espirituais Que permitem A entrada do inimigo No mundo natural São duas leis Diferenciadas E quando A igreja Não entende isso Ela confunde As coisas A falta de conhecimento Vai fazer com que a igreja Pereça O povo perece Por falta de conhecimento A primeira lei espiritual É a lei da responsabilidade A alma que pecar Essa morrerá Essa lei está escrita Grafada Anotada Em Ezequiel 18 A alma que peca Essa morrerá O salário do pecado É a morte E a morte É a separação De Deus Não é um caixão Sete palmos Abaixo do chão Cheio de Flores Não Morte É a separação De Deus Todos morreremos Todos Todos Teremos a primeira morte O corpo voltará Para o pó Todos Todos Teremos a experiência Da primeira morte Eu falo que a morte É como uma criança Que está dormindo No sofá da sala Está vendo televisão Aí cochila Dorme Soninho pesado E o pai pega no colo Leva para o quarto Tira o sapatinho Cobre Põe o travesseirinho Quando ele acorda De manhã Onde que eu estou? Não está mais na sala Não está mais no sofá Na televisão Está no bercinho dele No quarto Assim é a morte Você vai dormir Num lugar E vai acordar No outro Você vai olhar E vai dizer Onde eu estou? Todos Vão ter essa primeira morte Todos Todos vão ter a experiência Dessa primeira morte Mas todos vão ressuscitar Todos vão ressuscitar A Bíblia está cheia De informações A respeito disso Na vinda de Cristo Todos vão ressuscitar Todos E uns vão ressuscitar Para a vida eterna E outros Para a morte eterna Vida eterna É estar com Deus Eu vim de benditos Do meu Pai Para o reino Para o reino Que vos está preparado Desde antes Da fundação do mundo Vida eterna É viver eternamente Porque o Espírito É eterno O Espírito não morre Vai ganhar um novo corpo Um corpo glorificado E vai viver eternamente Com Deus E eu vou te contar um segredo Eu acredito Não está escrito Mas eu acredito Que o corpo novo Glorificado Vai ter uma aparência Em torno de 30 anos De idade Você pode dizer Oba Por que que eu acredito Eu vou justificar Para você Porque o homem O primeiro homem O primeiro homem A primícia da humanidade Foi feito Maduro Devia ter essa idade Ele não foi feito Criança Não foi feito Adolescente Não foi feito Menino Era um homem Era pronto E o ápice da maturidade É 30 anos E a primícia Da ressurreição Que é Jesus Tinha essa idade Então eu acredito Por causa disso Que essa é a idade Da nossa ressurreição E aí Seja ou não seja Eu acredito Que todos Os que morremos em Cristo Resustaremos sim Com um novo corpo Um corpo glorificado Para viver eternamente Com Deus E os outros Que morreram sem Cristo Eles vão experimentar O dano Da segunda morte Escute o que está escrito Em Apocalipse Capítulo 21 A partir do versículo 11 Vi um grande trono branco E aquele que se assenta nele De cuja presença fugiram Terra e céu Não se achou lugar para eles E também os mortos Grandes e pequenos Postos em pé Diante do trono Então se abriram os livros Ainda outro livro O livro da vida Foi aberto E os mortos foram julgados Segundo as suas obras Conforme o que se achava Escrito nos livros Deu o mar os mortos Que nele estava A morte ou a lei Entregar os mortos Que neles havia E foram julgados Um por um Segundo as suas obras Então A morte e o inferno Foram lançados Para dentro Do lago de fogo E esta é a segunda morte O lago de fogo Se alguém não foi achado Inscrito no livro Da vida Foi lançado Para o lago de fogo Vinte e um Vi novo céu A nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar já não existe Vi também a cidade santa Nova Jerusalém Que descia do céu Da par de Deus Ataviada como noiva Adornada para seu esposo Então ouvi grande voz Vinda do trono Dizendo Eis o tabernáculo De Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão Povos de Deus E Deus mesmo Estará com eles E ele lhes enxugará Dos olhos toda lágrima E a morte Já não existirá Não haverá mais luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras coisas Já passaram E aquele que está Sentado no trono Disse Eis que faço novas Todas as coisas E acrescentou Escreve Porque essas palavras São fiéis e verdadeiras Disse-me ainda Tudo está feito Eu sou o Alphi Ômega O princípio e o fim Eu aquele É quem tem sede Darei de graça Da fonte Da água Da vida O vencedor Herdará Todas essas coisas Eu lhe serei Deus E ele me será Filho O vencedor Herdará Todas essas coisas Eu lhe serei Deus E ele me será Filho Quanto porém Aos covardes Aos incrédulos Aos abomináveis Aos assassinos Aos impuros Aos feiticeiros E aos idólatras E a todos os mentirosos A parte que lhes cabe Será No lago Foram salvos Ezequiel 18 Quando diz A alma que pecar Essa morrerá Está falando disso Está falando de morte O salário do pecado É a morte Morte A separação de Deus Agora Agora se o que pecou Se arrepende Se aquele que pecou Arrepende-se do seu pecado A morte é cancelada Está escrito Salmo Salmo não Provérbios Também não Atos 3,19 Arrepende-vos e converte-vos Para serem cancelados Os vossos pecados Se o salário do pecado É a morte O arrependimento É o cancelamento Da morte Porque é o cancelamento Do pecado O homem que pecar Esse morrerá Ezequiel 18 A alma que pecar Essa morrerá O salário do pecado É a morte É responsabilidade pessoal Não há responsabilidade De outro Pelo meu pecado Meu marido Não é responsável Pelo meu pecado Meu filho Não é responsável Pelo meu pecado Meu pai Absolutamente ninguém A morte É individual A separação Eterna de Deus É individual E o salário E o salário do pecado É a morte A responsabilidade É pessoal Em Ezequiel 18 Está a lei Da responsabilidade Não vai mais dizer Em Israel Que os pais Comeram uvas verdes E os dentes Dos filhos Embotaram Não diga isso Se o pai Comeu uva verde É o dente do pai Que vai embotar Se o pai pecar É o pai Que vai morrer Se o filho pecar É o filho Que vai morrer Ezequiel 18 Termina Mostrando a grande Misericórdia de Deus Como pecador Ele fala Que a alma Que pecar Morrerá E vai inexoravelmente Ser levado Para uma morte Eterna Mas ele quer Que o homem Se arrependa Termina Ezequiel 18 No versículo 31 Dizendo Lançai de vós Todas as vossas Transgressões Com que transgridistes E que dá em vós Um coração novo Um espírito novo Pois porque morrerias A casa de Israel Porque não tenho Prazer na morte De ninguém Portanto Convertei-vos E vivei Não tenho prazer Na morte de ninguém Diz o Senhor Deus Portanto Convertei-vos E vivei Então O pecado Leva A morte Leva Leva A separação Eterna De Deus Leva Mas se se arrepender Se houver O arrependimento A graça É liberada O pecado É perdoado E vive de novo Lembra a história Do filho pródigo Deixou o pai Foi embora Foi viver Dissolutamente Está em Lucas Capítulo 15 Se arrepende Volta Caiu em si Caiu em si Se arrependeu Voltou Pequei contra o céu Diante de ti Não sou digno De chamar teu filho Quando ele volta O irmão Tem ciúmes Porque o pai Faz uma festa Pela volta E o pai Fala com o irmão Ciumento Teu irmão Estava morto E reviveu Alegremos-nos E regozijemos Ele estava morto Morto Não diz Ele estava Desviado Não tem desviado Tem morto O salário Do pecado É a morte E é só o arrependimento Pelo pecado Que vai devolver a vida Porque é só o arrependimento Que vai fazer o pecado Ser cancelado Então a lei Da responsabilidade Quando entendemos isso Entendemos que sou eu e Deus Ninguém mais Sou eu e Deus A responsabilidade é minha E o pecado é meu E o arrependimento Tem que ser meu Agora tem outra lei E a confusão Que muitos fazem No meio da igreja Não entender Que são leis Diferentes A outra lei É a lei da herança Ela está grafada Ela está escrita Nos dez mandamentos Os dez mandamentos Se constituem Na lei maior De Deus Existem muitas leis Na bíblia Leis civis Leis penais Leis cerimoniais Leis de saúde Mas tem uma lei Maior Eu falo que É a constituição Federal de Deus Por que que a constituição É a lei maior De uma nação Porque ela foi feita De um jeito especial Não é um projeto De um homem É o projeto De uma assembleia De homens Todos os legisladores Federais Se assentam E discutem Exaustivamente Para elaborar Uma constituição Por que que os dez Mandamentos Se constituem Na lei maior De Deus Porque ela foi feita De um jeito especial Todas as outras leis Deus falou Para Moisés Deus dizia Vai e fala Aos filhos de Israel Vai e diga isso Aos filhos de Israel Mas os dez Mandamentos Não Ele pediu Tábuas de pedra Para deixá-la Escrita Essa lei Ficou escrita Pelo dedo de Deus Em tábuas de pedra Dez Mandamentos Passarão Céus e terra Essa lei Não passará Sabe como termina O Velho Testamento Lá no livro De Malaquias Capítulo 4 Versículo 4 Lembrai-vos Da lei De Moisés Meu servo A qual vos Prescrevi Em Oreb A saber Estatutos E juízo No Velho Testamento Deus termina Fazendo alusão A importância Da lei No Novo Testamento Você vira a página Evangelho de Mateus Capítulo 5 Versículo 17 Em diante Diz Não penseis Que vim Revogar a lei Ou os profetas Não vim para revogar Vim para cumprir Porque em verdade Vos digo Até que o céu E a terra Passem Nem o i Nem o tio Jamais Passará da lei Até Que tudo Se cumpra Aquele pois Que violaram Um desses Mandamentos Por menor que seja E assim ensinar aos homens Será considerado O mínimo No reino dos céus Aquele porém Que os observar E ensinar Esse será considerado Grande No reino dos céus Não vai passar Quando Jesus fala Que veio para cumprir A lei O que significa isso? A lei continua Dizendo que matar É pecado Não matarás Não adulterarás Não terás Outros deuses A idolatria Pecado é E aí? E aí quando eu Me arrependo Que eu vou a cruz Com o meu arrependimento O pagamento Da dívida É feita por Jesus Ele é condenado No meu lugar A minha idolatria Tem o perdão Mas a condenação Veio para ele O castigo Que me traz A paz Foi dada Para ele Pelas pisaduras Dele Eu fui liberado Ele morreu No meu lugar Ele pagou A conta No meu lugar Ele veio cumprir A lei Mas a lei Não foi revogada E aonde Está escrito Visitarei Iniquidade Dos pais Dos filhos Até a terceira E quarta geração Nos dez mandamentos Nenhum 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 Dos artigos Da lei Dez mandamentos Foi revogado Nenhum E a lei Da herança Está lá Visitação Da iniquidade De pais Em filhos É uma consequência Geracional De pecado Eu disse a você Que quando Entra luz Ou entra trevas Entra na casa E casa É família Quando entra O pecado Na vida De uma pessoa Ela tem A responsabilidade Pessoal Mas a sua Descendência Tem a consequência Geracional De pecado São duas Leis diferentes Visitar A iniquidade Dos pais Dos filhos É a lei Da herança Lembra Que eu falei Para você Que Deus Me fez juíza Para entender O mundo espiritual Quando você Tem conhecimento Jurídico Fica muito fácil Entender tudo isso Imagine Que um homem É muito Mas é muito Bom É muito Trabalhador Ele começou A vida dele Plantando uma roça De milho E ele ficou Muito Abençoado Por Deus No seu trabalho E prosperou E ele hoje É o maior exportador De grãos Do Brasil Imagina Que ele tem Dois filhos Que são malandros Sem vergonhas Maconheiro Baladeiro Preguiçoso Safado Desonesto Que nunca Trabalharam Nunca ajudaram O pai Fazer nada Nunca Deram uma Força Do braço Para ajudar O pai Na roça Mas o pai Ficou muito rico Porque foi Abençoado Por Deus No seu trabalho E com o dinheiro Comprou muitos Bens Prédios Fazendas Aplicações Da bolsa E esse homem Morre Tem dois Filhos Terríveis Mas construiu Um patrimônio Chamado Herança E a minha Pergunta é Quem vai Herdar Esse patrimônio Os filhos Por que Eles vão Herdar Se eles não Fizeram nada Para construir O patrimônio Diga porque São filhos Sois filhos Logo Sois Herdeiros A lei Da herança É assim Se você É filho Você É dele Vira o jogo Imagina um homem Que é Traficando de drogas Traficando de armas Corrupto Usurpador de direitos Dos outros Fica rico Usurpando terra Usurpando negócios Prejudicando terceiros E lava o dinheiro Fazendo construção De patrimônio Compra prédios Compra dólar Compra ação Compra barra de ouro Compra fazenda E tem dois meninos Crentes Dois meninos Dois meninos Dois meninos De Deus E esse homem Morre Deixando um big De um patrimônio Quem que Herda esse patrimônio? Sois filhos Logo sois Herdeiros O direito De herança Não decorre De fazer Ou não Fazer Nada O direito De herança Decorre Da legitimidade De ser filho Só isso O direito De herança É um direito Sucessório Passe de pai Para filhos Se o filho Não pegar A herança O neto Pode pegar O bisneto Pode pegar Você vai ver Quando você Entende do mundo Espiritual Que tem heranças Espirituais Que pulam Uma geração Às vezes Pula duas Lá na frente Vai ter Um bisneto Recebendo Aquele legado Geracional Então O pecado Tem responsabilidade Pessoal Mas ele tem Consequência Geracional A lei Da responsabilidade Refere-se A vida eterna Ou morte eterna A alma Que peca Essa moerá A lei Da herança Não tem a ver Com a eternidade É aquilo Que reconhecemos Como maldições Maldições Quando eu comecei A tratar desse assunto Eu dei um nome Um apelido Heranças Espirituais Vídeos meus Estão no youtube Quebrando paradigmas Sobre heranças espirituais Escrevi livros Aliás Esse é um dos livros Nosso Que já é best-seller Quebrando paradigmas Sobre heranças espirituais Por quê? Porque o crente Fica arrepiado Quando fala de maldição Eu não tenho maldição Mas se você falar Você tem herança Melhora um pouquinho Aí eu mudei o nome Para Legados Geracionais Mas quando eu Reeditar esse livro Eu vou chamar De maldições Porque é esse O nome bíblico É maldições Quando você vê Maldições na bíblia Eu vou te dar exemplo Tem bênção Tem chuva Tem maldição Tem seca Chuva é fundamental Para sobrevivência Do homem na terra É a chuva Que faz brotar As plantas As plantas São alimentos É a chuva Que mantém As árvores vivas As árvores Junto com o sol Produzem o oxigênio Pelo fenômeno Fotossíntese Os animais Comem as ervas Dão leite Dão a carne Enfim Chuva é fundamental Para a sobrevivência Do homem Tem bênção Tem chuva Tem maldição Tem seca Ou tem bênção Tem recurso financeiro Tem provisão Tem maldição Miséria Pobreza Carência de tudo Tem bênção Tem saúde Longevidade Tem maldição Viva enfermo Tem bênção Tem saúde mental Tem maldição Tem loucura Loucura Aí eu pergunto a você Dinheiro Chuva Saúde É assunto de vida Eterna Não Na vida eterna Esse é o inferno Na vida eterna Não tem diferença Se tem chuva Não tem chuva Não há diferença Entre ter saúde Ou não ter saúde Porque todos terão Você viu Que eu li lá Em Apocalipse Nem dor Nem pranto Nem doença Nem nada Então a lei Da responsabilidade A alma Que pecaça Morrerá Ela fala Da vida eterna Da mansão celeste De vida com Deus Ou no lago de fogo De enxofre A lei Da herança Influencia Na qualidade De vida Que o homem Tem Enquanto ele está Na terra E não saiu Do pacote Que ele vai Voltar pro pó Sabe quantos anos Eu tinha Quando eu me converti 14 Eu tenho 75 Então tem 61 Anos De convertida E nesses 61 Anos Eu tenho garantido A minha vida Eterna Do primeiro dia Que eu entreguei Minha vida Para Jesus Está garantido A vida eterna Mas eu não quero Só a vida eterna Eu quero Vida abundante E quando Jesus fala O ladrão Não vem Senão somente Para matar Roubar E destruir Mas eu vim Para que tenham Vida E a tenham Em abundância Ele não está Falando de vida Eterna Ele está falando Da vida Daqui Agora Por que Porque a Bíblia É clara Em relação A isso Até porque Quando for Vida eterna Quando for O lago De fogo De enxofre Ou o céu Satanás Vai estar preso Num lago De fogo De enxofre E não mata Não rouba E não destrói Mais nada Ele vai estar Sendo punido Você já observou Que todas as vezes Que o diabo Tem um encontro Com Jesus Ou um demônio Tem um encontro Com Jesus Ele diz Viaja Atormentados Antes do tempo Que tempo é esse? É o tempo Da prisão É o tempo Do lago De fogo De enxofre Sabe Que vai ficar lá No livro De Apocalipse 12 Quando fala Da expulsão Dele do céu Está escrito Foi lançado Sabendo que Pouco Tempo Lhe resta Existe Uma profecia Que ele vai ser preso Num lago De fogo De enxofre Ele sabe disso Desde o dia Que ele foi expulso Do céu Tem um dia Tempo e hora Determinados Para a execução Dessa sentença E ele vai ser Trancafiado Num lago De fogo De enxofre E eu digo Quase todo dia Bote o viso Para ouvir O que te espera Não é um templo Bonito Feito por mãos De homens O que te espera Não são flores Nas escadarias De idolatria O que te espera Não é altar Cheio de beleza O que te espera É um lago De fogo De enxofre Por toda a eternidade Bote o viso Para ouvir Santa Rosa É isso que te espera A sentença Está lacrada Feita Por Deus E eu quero dizer E eu quero dizer Para você Que nós Podemos ter As duas coisas Nós podemos ter A vida eterna Com esse pai Que diz O vencedor Ele dará Todas essas coisas Eu lhe serei Deus E ele me será Filho Como nós podemos Ter vida abundante Enquanto caminhamos Até chegar o dia Desse encontro Com ele Porque Deus É bom O tempo todo Deus é bom O tempo todo Quando você Conhece Você vai ver Que toda dádiva Todo dom perfeito Vem dele Isso não é conversa Afiada Não é conversa Afiada Eu é que sei Os pensamentos Que tem a ter respeito Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim que desejais Não é conversa Afiada Quando ele diz Os meus caminhos São melhores Do que os seus Quando você Vê na Bíblia Jesus dizer Buscai primeiro O reino dos céus E sua justiça E todas Essas coisas Vós serão acrescentadas Que coisas Quando Jesus Fala isso Para os discípulos Ele fala De coisas básicas Vocês estão Preocupados Com o que vão Calçar Comer Vestir Preocupa não Meu pai Veste os lírios Do campo Alimenta as aves Do céu Não vai deixar Faltar o básico Para você Pô que legal O básico Mas também Está escrito Que ele realiza Desejo do coração Faz surpresas Agradáveis Você sabia Que eu tinha Desejo No coração De reencontrar Rosana E a Zaf Já ministramos Juntos Em alguns lugares Eles são Preciosos demais De repente Estão aqui Estão aqui Na minha frente Desejos Desejos do coração Deus dá Muito mais Do que o básico Do básico Do básico Agora Você não sabe O que tem preparado Para aqueles Que o amam É muito mais Do que você imaginou Então Então essa história De vida abundante É aqui Agora Não é Para depois E se não tem Vida abundante O que que está Acontecendo É porque Aquele que veio Para matar Roubar E destruir Está ocupando Um lugar Na nossa vida Portas Foram abertas E como que se abre Portas É pelo pecado É pelo pecado O pecado Jaza a porta A ti te cumpre E dominá-lo Como que fecha A porta aberta Pelo pecado É pelo arrependimento E confissão Ontem Eu fiz alusão A primeira epístola De João Onde está escrito Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Purificar Não é sinônimo De perdoar Sinônimo de perdoar É remir Redimir Se confessarmos Nossos pecados Ele redime Faz a remissão Mas também Ele purifica Purificação É limpeza Purificar É limpar Lembra Que eu fiz alusão A um engano Que temos Que dizemos Que Aquele que está em Cristo É nova criatura Coisas velhas Já passaram Tudo se fez novo Interpretamos isso Como se não Precisássemos de limpeza Quando está escrito Aquele que está em Cristo É nova criatura Significa Saiu da morte Para a vida Nasceu de novo Saiu da morte Para a vida Mas estar em Cristo Não significa Chegar limpo Se fosse assim Jesus não diria Aquele que está Em mim Meu pai Limpa E aquele que não limpa Ele lança fora Estar em Cristo É estar no lugar Onde pode estar Limpo Na cruz Na cruz do calvário Tem a minha salvação Tem a minha cura física Tem a minha cura da alma E tem a minha libertação E tem a troca Das maldições imensas A cruz é um depósito Tem tudo lá Só que nada na cruz É automático Eu disse ontem Trazendo um exemplo Do acumulador Você tem Uma história de acumulador Juntou lixo, lixo, lixo Na sua casa Um dia você passa A ser curado Eu sou nova criatura Nunca mais vou catar Lixo na rua Ou nova criatura Verdade Mas Se não tirar o lixo Que trouxe para dentro de casa O lixo que acumulou O lixo que deu oportunidade Para ratos baratos Se perceverem Se ocuparem a casa A casa vai continuar suja Ela não vai ficar limpa Só o fato de arrepender De acumular Não traz a limpeza da casa O que traz a limpeza da casa É tirar o lixo E botar para fora E o nome disso É confissão De pecados Confessar os nossos pecados Uns aos outros Eu falei ontem A confissão Tira do império das trevas Traz para o reino da luz O pecado confessado O pecado confessado Muda de reino Ele sai da jurisdição Das trevas E vem para a jurisdição Da luz Eu citei para você O livro de Tiago Está doente Chame o presbitério Vai fazer oração da fé Vai um dia enfermo com óleo O Senhor o levantará Mas Se tiver cometido pecado Seriam perdoados Confessai os pecados Uns aos outros Se a enfermidade For espiritual Decorrente de pecado Porque aquele que mata Rouba e destrói Pode tocar no corpo Para trazer enfermidade Por causa do pecado praticado É preciso confessar o pecado Não adianta banho de óleo É preciso confessar o pecado Para tirar a procuração Dada ao inimigo E tudo aquilo que praticamos Em qualquer tempo Da nossa vida Está no mundo espiritual Sabe por quê? Porque no mundo espiritual Não existe nem tempo E nem espaço Tempo e espaço São leis da física Não se aplicam as leis da física No mundo espiritual São outras leis Eu quero que você abra Bem os seus ouvidos Para você ouvir um texto Que eu vou ler para você Também de autoria Do nosso grande apóstolo Paulo Onde que está escrito Quem está em Cristo É nova criatura Coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Na carta aos corintos Corintos Eram os habitantes Da cidade Chamada Corinto Ele faz uma carta Para a igreja Que estava na cidade De Corinto Aliás Fez duas cartas E numa das cartas Que é a segunda carta Ele fala Quem está em Cristo É nova criatura Para dizer do novo nascimento Você está morto E quando você entrega a vida Para Jesus Você viveu de novo Mas eu quero ler para você Um texto da carta De Paulo aos corintos A igreja de Corinto É a igreja mais problemática Da bíblia Mais encrenca Tinha naquela igreja E eu quero terminar Essa noite Lendo isso para você Paulo escreve em 1 Coríntios Capítulo 5 Geralmente Se ouve Que há entre vós Imoralidade Imoralidade tal Como nem mesmo Entre os gentios Isto é Haver alguém Que se atreva A possuir a mulher Do seu próprio pai Vou repetir Geralmente Se ouve Que há entre vós Imoralidade Imoralidade tal Como nem mesmo Entre os gentios Isto é Alguém Que se atreve A possuir a mulher Do seu próprio pai Geralmente Não é eventualmente Geralmente Não é raramente Geralmente Não é ocasionalmente Geralmente É frequentemente Então Paulo Está dizendo Frequentemente Eu escuto A safadeza Dessa igreja Frequentemente Eu escuto Que tem Imoralidade Aí E ele continua Como nem mesmo Entre os gentios Se ele estivesse aqui Falando na linguagem Nossa Coloquial Ele diria Olha Chegou ao meu conhecimento Tem tanta safadeza Que é mais Do que o mundo Lá fora É isso que ele está dizendo Tem gente Que está Dormindo Com a mulher Do seu pai E ele continua E contudo Andais Vós Ensoberbecidos E não chegaste A lamentar Para tirar Do vosso Meio Que em tamanho O trajo Praticou Vocês não fizeram Nada Isso está acontecendo Debaixo do nariz Da igreja A igreja Não está fazendo Nada Ele tem Uma solução Ele é apóstolo Ele é autoridade Apostólica Ele está Em outra cidade Paulo está em Éfeso Por isso escreve Cartas Ele está Em outra cidade Distante de Corinto E ele está Escrevendo Uma carta E nessa carta Ele diz Eu Na verdade Ainda que É ausente Em pessoa Mas Presente Em espírito Como ausente Em pessoa Presente Em espírito É que no mundo espiritual Não tem Tempo E nem espaço No mundo espiritual Ele está No mesmo lugar Que a igreja de Corinto No mundo espiritual Tudo é aqui Agora Juntinho Quando eu entendi Isso Eu descobri Que eu posso Orar com pessoas De qualquer lugar Do mundo Eu aqui E ela lá Por isso Que o whatsapp É uma ferramenta Poderosa Nas mãos da igreja Não é interceder Para É orar com É diferente Vidas e vidas E vidas São libertas No mundo inteiro Porque oramos Com elas Ligando e desligando No mundo espiritual Todos os dias Amanhã Amanhã de hoje Foi a manhã inteira Dentro do quarto De hotel Orando com pessoas Tanto eu Quanto o pastor Otto Quanto a missionária Mariana Eu na verdade Eu na verdade Ainda que ausente Em pessoa Mas presente Em espírito Já sentenciei Como se estivesse presente O que? O que que Paulo fez Nessa carta? Que o autor De tal infâmia Que esse Caba safado Em nome do Senhor Jesus Reunidos Vós E o meu Espírito Com o poder De Jesus Nosso Senhor Seja entregue A Satanás Para a destruição Da carne Afim De que o Espírito Seja salvo No dia Do Senhor Pode dizer Ai, ai, ai Paulo está dizendo Eu fiz um decreto Estou mandando Por carta Quando esse decreto Chegar aí Nessa igreja Que está acontecendo Tudo isso de errado Vocês vão concordar Comigo Reunidos Vós E o meu Espírito É concordância Quando a carta Chegar Que vocês Lerem a carta Digam sim Amém Diga eu concordo Diga eu lido Na terra Porque agora Tem uma lei Espiritual Jesus já subiu Já deixou Essa lei Quando dois Concordam Na terra Concordância No mundo Espiritual Se concordar Comigo Vai acontecer Então Na carta Eu estou fazendo Um decreto E nesse decreto Eu estou decretando Que nós vamos juntos Entregar esse cara Para o diabo Para que? Para tocar no corpo dele Para que ele não Perca a salvação Como tocar no corpo? Sei lá De repente Ele tem um acidente Que o diabo provoca E ele fica tetraplégico Deitado numa cama E nunca mais Vai querer dormir Com a mulher do pai Talvez Talvez O diabo coloque Uma enfermidade Tão grave Nele Que ele Fique broxo O campeão Não levante mais Tem uma diabetes Gravíssima E broxa É Talvez Ele tenha uma cegueira Nunca mais ele veja Mulher de ninguém Para desejar Eu sentenciei Diz o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo É uma autoridade apostólica Ele não está dizendo Eu fiz um decreto Estou dando notícia Para vocês Que eu entreguei Esse cara para o diabo Mas eu estou dizendo Para vocês igreja Que nós dois Precisamos entregar Ele para o diabo Para que? O espírito dele Não perca a salvação Então Num pedacinho Desse tamanho da Bíblia Eu posso dizer Para você O mundo espiritual Não tem tempo E nem distância Quanto tempo Demora uma carta Para chegar de Éfeso Até Corinto Não sei Quantos dias depois Essa carta chegou Quantos quilômetros deram Quantos dias depois Não sei Eu só sei Que Paulo diz Quando vocês concordarem Comigo Vai acontecer Então Também está me ensinando O princípio da concordância Você precisa ter dois Se uma autoridade apostólica Que é Paulo Precisa da concordância Todos nós precisamos Todos nós precisamos Da concordância Outra coisa Que você pode tirar Desse texto bíblico O diabo pode tocar No corpo Do crente? Pode Quando você escutou Dizendo que não toca Não é bíblico Ele pode tocar sim Está cheio de gente Enferma Porque o diabo Está tocando No corpo delas Enfermidades Renais Enfermidades gravíssimas Eu não estou dizendo Que toda enfermidade É espiritual Não Tem enfermidade Que é física É a corrupção da carne É a virose É o acidente É a doença autoimune É uma genética Física Existem doenças Que são psicossomáticas A alma Adoece o corpo O homem Que tem Perdas excessivas Ele pode desenvolver Úlcera gástrica Excesso de produção De ácido gástrico No pulmão Desenvolve úlcera Ele pode ter gastrite Uma mulher Que sofreu perdas Marido abandonou Perdeu os filhos Ficou só Essa mulher Pode desenvolver Câncer Células Angustiadas Pressão alta Diabetes Doenças psicossomáticas A alma adoecendo o corpo Mas eu estou falando De doença Pneumossomática É o espírito Adoecendo o corpo Doenças espirituais O homem tetraplégico No tanque de Betesda Era uma doença espiritual Vai Não peques mais Para que não te suceda Coisa pior A mulher Curcunda No evangelho de Lucas Capítulo 13 Tinha um espírito De enfermidade Pessoas são mudas Surdas Por espírito De enfermidade Espírito surdo Mudo A Bíblia está Cheio disso Doenças Gravíssimas Podem estar Instaladas Porque espiritualmente Uma porta Foi aberta Ou Por responsabilidade Pessoal Ou por herança Espiritual Pecados Não confessados Pecados Não desligados Tiram a vida Abundante Da pessoa A vida eterna Ela vem Pelo arrependimento Mas o fim Encobre Não será salvo Uma pessoa Pode ter salvação E ter um pecado Encoberto E ter a vida eterna No dia da morte Eterna Mas até o dia da morte Ela não teve vida Abundante Porque aquele demônio Que entrou Nunca saiu Porque o pecado O pecado oculto Que está lá É o alimento De satanás Para permanecer Agindo na vida Da pessoa Eu vou terminar Por aqui Vou desafiar Você Voltar amanhã Temos muitas Coisas Que dizer E difíceis De explicar Como diz O apóstolo Paulo Eu vou fazer Uma oração E vou convidar Nossos irmãos Azaf e Rosana Para adorarem Mais um pouco Porque eles são Presentes de Deus Nessa noite Pai A tua palavra Foi liberada Nada do que foi ministrado Está fora Desse livro E esse livro Não contém A sua palavra Esse livro É A sua palavra E quando o senhor Fala Cala-se Diante do senhor Toda A terra Não tem argumento Humano Que possa derrubar A verdade Da tua palavra Não tem Tradição Não tem Teologia Que ultrapasse A eficácia Da tua palavra É ela Que é viva E eficaz É ela Que é mais Cortante Do que uma espada De dois gumes É ela Que pode trazer Vida Para nós A palavra É o filho O filho É o verbo Que se fez carne Veio e habitou Entre nós E se o filho Nos libertar Seremos livres Verdadeiramente E se conhecemos Não apenas Pelo teu espírito Pelo teu espírito Que ele Ele pode revelar Toda A verdade Completa Pai No coração Dos teus Filhos A revelação Dessas coisas Espirituais Porque o senhor Nos assegurou Que as portas Do inferno Não prevaleceriam Contra tua igreja E como tua igreja Nós queremos Ser capacitados Preparados Para resplandecer Mostrando a tua luz Nesta terra Pai Em nome de Jesus Amém? Amém Graça e paz Inscreva-se Nesse canal Para o Youtube Enviar para outras pessoas O vídeo Que você acaba de ver E que edifica Sua vida E vai edificar A vida de outras pessoas Também Faça a divulgação Desse vídeo Nos seus grupos Para os seus amigos Você vai estar Me ajudando A impulsionar Essas verdades Que Deus tem Me instruído Para compartilhar Com você E eu vou ficar Muito agradecido Eu quero que Muitas e muitas pessoas Neste mundo Tenham acesso A essas verdades espirituais Por isso eu estou Lhe fazendo esse pedido Inscreva-se Dê um like Divulgue Deus abençoe Sua vida